Vamos lá, porque essa história que nós vamos trazer para vocês, aquela primeira vez que a família da Helene Ribeiro, de 40 anos, só retomando, que morreu após ser queimada pelo ex-marido em Guaíra, quebrou o silêncio e decidiu falar como era a relação do casal. O assassino foi condenado a 44 anos de prisão. Helene foi morta enquanto ela dormia e na frente da filha. A motivação do assassinato, na verdade, Marcelo disse que, Marcelo nasceu de 39 anos, era evitar que ela comparecesse a uma audiência em processo de violência doméstica contra ele, e que seria, então, realizada no mesmo dia do crime, que aconteceu em setembro do ano passado. Olha a monstruosidade que esse cara fez. Põe no ar. A família da vítima se sente mais aliviada com a condenação do assassino. Mas a dor da perda de Helene ainda é irreparável. Amanizou, mas a dor não volta. Nunca mais ela vai voltar pra mim. Acho que nem eu nunca mais vou ser a mesma que eu era. Tirou uma parte de mim. Pela primeira vez após o feminicídio cruel, mãe e irmã resolveram falar da relação conturbada do casal Helene e Marcelo, que terminou em uma morte cruel. A gente, aí sei lá, sabe? A gente não sabe nem o que falar sobre isso. Por isso que vocês esperaram tanto pra falar sobre o assunto. Sim, por isso nós esperamos tanto pra falar sobre o assunto. A dona de casa, Helene Ribeiro dos Santos, tinha 40 anos. Deixou três filhos de outros relacionamentos. Maravilhosa. Pra mim, não tinha defeito. Muito maravilhosa mesmo. Tudo que pedia, ela fazia, brincava. Tinha vezes que eu percebi que ela tava triste. Quando eu vi que ela tava triste, eu já sabia que eles tinham brigado. Três filhos. Tem um de 21 anos, mas já não morava com ela, né? Morava com o pai. E tem um de 15 anos, que aconteceu o fato, a gente ligamos pro pai e pediu pra vir buscar ele. E deixou uma de 6 anos, que vai fazer 7 anos agora, dia 28 de agosto. Essa que viu tudo ali, tava na casa. Sim, é de 6 anos que viu tudo, presenciou tudo. Marcelo Nascimento, de 39 anos, é pedreiro. Os dois estavam juntos há pouco tempo, 4 anos. Uma relação violenta, de idas e vindas, que causou o fim do casamento. Helene tinha uma medida protetiva contra o ex. Um relacionamento muito perturbado, sabe? Ele era uma pessoa muito possessiva. Ele, sei lá, o jeito que ele agia com ela. Às vezes a gente tava na casa da minha outra irmã. Uma festinha que a gente fazia em família, ele ficava nas esquinas, sondando ela. Aquela relação, assim, sabe? Ele não dava paz pra ela um segundo. Onde que ela tava, ele ficava sabendo que ela tava. Ele ia atrás, ele ficava nas esquinas, sondando, esperando ela sair sozinha. Até o dia que ele bateu nela lá no centro, ela tinha no serviço fazer salgado. Ele esperou ela sair do serviço pra bater nela, sabe? Falando que ela tava com um homem. Ele era, sei lá, ele era um psicopata, um homem muito estranho. O crime aconteceu em 21 de setembro de 2023, em Guaíra, no interior de São Paulo. Duas semanas após a separação do casal. Na agenda de Elaine, ela tinha um compromisso. No dia seguinte à data do crime, viria ao Fórum da Cidade para uma audiência de violência doméstica. Um processo criminal que movia contra o ex-marido. Só que Marcelo, com medo de ser preso e também do que a ex iria falar aqui no Fórum da Cidade, armou uma emboscada. Convidou Elaine para jantar na casa dele. A mulher foi junto com a filha e após o jantar, ela e a menina pegaram no sono. Marcelo, então, usou um litro de álcool, jogou no corpo da ex e, na sequência, atiou fogo. Tudo na frente da filha pequena da mulher. Eles conversaram e ela foi deitar no colchão pra colocar a menininha dela pra dormir. Que ela deitada no colchão, ele pegou e foi e jogou o álcool em cima dela. Nela levantar, ele já riscou o isqueiro. Aí a filha dela fala que ele só não pôs fogo nela, na menininha, porque o álcool tinha acabado. Porque ele falava que ia matar a filha dela também. Marcelo fugiu. Elaine foi socorrida, mas morreu no hospital por conta das graves queimaduras pelo corpo. Levei pro ponto de socorro, daí ela desceu da minha condição na porta do ponto de socorro e entrou pra dentro, andando ainda. Aí as médicas já vêm me falando, falaram, já tá entubando, já tá entubando. Foi pra Barretos, deixou ela em Barretos, acho que creio, na fase de uns 10 dias em Barretos internada, mas ela ficou em coma, entubada. Aí depois que ela foi transferida pra Bauru, em Bauru, ela ficou sete, acho que sete dias, oito dias em Bauru. Minha filha morreu no dia que ele queimou, porque nunca mais ela abriu o olho e nem conversou comigo. Só o dia que ela foi pra outra cidade, lá que ela só abriu o olho com muito esforço, sim. Aí ela deu uma repuxada, assim, foi a última mexida que ela deu pra mim. O pedreiro acabou preso dias depois pela polícia militar, em uma estrada de terra, e só saiu da cadeia para o julgamento que aconteceu no Fórum de Guaíra. Ele falou que não foi ele que pôs o fogo, sabe? Ele queria tirar o corpo dele fora. Que ela que se pôs fogo sozinha, tudo, mas pelos relatos policiais, daí mostrou que estava o colchão, aonde que ela estava, que estava a parte queimada. Que ela que se pôs na cabeça dele, falando que ela que pôs fogo sozinha nela mesma. Mas, Marcelo, foi condenado no júri popular a 44 anos de prisão por feminicídio, por motivo torpe, emprego de meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Eu acho que é pouco. Acho que o tigreirinho tem mais. Acho que uma pessoa dessas não deveria ter nem... tinha que ter pena de morte uma pessoa assim. Muita crueldade. Mesmo com o assassino de Elaine preso e condenado, a família da vítima espera que Marcelo cumpra toda a pena atrás das grades. Eu espero que a justiça deixe ele lá, porque se ele sair, o perigo é para as meninas menor. Porque a gente até ele sai, se Deus quiser, eu já vou estar morta, né? Mas tem a pequena. Saber lá se ele... esse homem saindo e não vai querer fazer vingança com a menina também. É, preocupação que tem, né? Agora me fala, 44 anos de prisão. O cara pode ter bom comportamento. Aí depois começa a ler e colocar a mão na cabeça dele e falar, coitado. Ele já cumpriu um pouquinho da pena, ele pode ter os benefícios. Aí ele sai. O que é isso, gente? O cara só não colocou fogo na pequena porque acabou o álcool. Não tinha mais. E falou que ia matar e já fazia, tinha medida protetiva. Ô, essa justiça, ah, condenou, condenou, mas não tem que ter benefício, coisa nenhuma. Esse cara tem que ficar preso. E é o que eu falo para vocês. Se esse cara sair e se relacionar com outra pessoa, ele vai fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Porque a índole do cara é fazer isso aí. Não tem jeito, gente. E outra, uma coisa. Se ela tivesse colocado fogo no corpo conforme ele disse, ele não ia pegar 44 anos de prisão, concordo? Porque o promotor ia ver brecha, ia ver que a coisa não ia bater. A polícia, quando investigar, ia ver que tinha alguma coisa que não estava tendo. Balela, ele contou para tentar sair fora. E nada disso aconteceu. Sabe, gente? Agora só falta essa justiça realmente cumprir. 44 anos de prisão. Mas a gente sabe que, infelizmente, na prática isso não vai acontecer, não. Ei, Brasil, hein? 44 anos de prisão.